Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje galera eu vou falar pra vocês onde e como assistir aí Sumat-se no Valkyrie ou Recruit of Ragnarok a segunda temporada completo dublado em HD principalmente gratuitamente vocês aí que não tem a Netflix assinada mas antes de mais nada galera eu peço para vocês aí se inscrever no canal e deixar aí galera seu likezão é isso mesmo é muito importante galera que você não saia desse vídeo sem deixar seu like e também o seu comentário comenta pra mim galera qual é o seu personagem favorito dessa segunda temporada de Sumat-se no Valkyrie pra mim galera foi aí Hércules é isso mesmo o Hércules no caso se você já assistiu deixa aí nos comentários qual é o seu personagem dessa segunda temporada o favorito e galera também vocês que não são inscritos se inscrevam no canal do Bucky nessa tropa nerd que cresce a cada dia mais galera não saia do vídeo sem se inscrever e ativar o sininho na descrição galera eu vou deixar meu Instagram no canal arroba canal do Bucky tudo junto toda vez que sair um vídeo aqui no canal eu posto no Instagram e meu Instagram pessoal arroba underline Gleison Rodrigues e segue lá nos dois Instagrams e também eu vou deixar abaixo galera o primeiro link na descrição o meu grupo oficial do canal do Bucky lá a gente tem 5 grupos oficiais em mais de 15 DMs para atender a todos vocês lá você pode falar sobre animes divulgar o seu conteúdo que a gente não vai dar ban e também fazer amizades beleza galera falando tudo isso bora começar bom galera como sabemos aí Sumat-se no Valkyrie praticamente quem trouxe pro Brasil foi a Netflix eu mesmo não sabia que existia esse anime no mangá enfim toda a repercussão foi graças a Netflix e esse anime tomou uma percussão bem grande aqui no Brasil que foi muito muito aceito foi bem criticado também por suas imagens mas também foi muito aceito por suas histórias tanto que eu depois tive que ler o mangá depois da primeira temporada que foi formidável e essa segunda temporada começou aí com tudo em cima tendo a primeira luta como já esperávamos de Hércules vs Jack o Estripador e é algo tremendo e algo glorioso e muitas pessoas me perguntam Bucky eu não tenho a Netflix assinada assim como você se tem uns outros locais que tem aí sites ou aplicativos gratuitos que eu possa estar assistindo esse anime maravilhoso claro que tem galera eu vou passar aqui para vocês então eu peço para vocês aí pegarem uma caneta pegar um papel e assinar aí todos os sites e todos os aplicativos que eu vou passar agora para todos vocês então vamos lá começando com os sites obviamente o site oficial é da Netflix temos aí também o site galera SubAnimes o Animes.site e o BetterAnime agora os aplicativos galera além da Netflix também que aí é a retentora oficial do anime aqui no Brasil gratuitos temos a CineVision V6 o BetterAnime o LoversAnimes o AnimeTV o GoiabooAnimes AnimesPlay e HomuraAnimes todos esses aplicativos tem a primeira e a segunda temporada completo, dublado e também galera em HD e galera esse anime está ficando cada vez melhor se eu fosse você que nunca assistiu esse anime assista a primeira temporada e também a segunda temporada que já está disponível todos os episódios beleza galera? então o vídeo de hoje foi esse espero que todos vocês aí tenham gostado e como vocês já sabem eu vou ficando por aqui um abraço do Buck até o próximo vídeo e tchau tchau